Música Boa tarde gente, estamos de volta aí com o Merda no Ventilador 3, a verdade final E eu venho aqui colocar mais informação para os consumidores, para os lojistas, para os distribuidores A grande verdade desse Merda no Ventilador 3, que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte Nós temos um estado ausente, uma justiça falha, que ainda permite liminares para empresas farinheiras Que permite liminares para empresas que simplesmente não se readequaram ao mercado Investem em marketing, em propaganda com atletas, em campeonatos Mas infelizmente o que se vem dentro dos seus potes de suplementos São suplementos adulterados, são proteínas de baixa qualidade Eu estou um pouco até que revoltado com tudo isso Porque mesmo com a audiência pública que foi feita em Brasília A Anvisa não fez absolutamente nada Eu chego até a sentir nojo em falar a palavra Anvisa no mercado de suplementação E simplesmente vendo esse mercado como eu vejo de perto e nos bastidores Eu sentiria até vergonha de ser o presidente da Anvisa Então se alguém quiser encaminhar esse vídeo para o presidente da Anvisa, eu gostaria Porque eu sentiria vergonha da falta de responsabilidade que a Anvisa tem Eu sentiria vergonha desse órgão que é responsável pela fiscalização desse mercado ser tão oneroso Ser tão incompetente E eu fico me perguntando até agora Por que que a Anvisa não deu a resposta que ela prometeu na audiência pública no Congresso Nacional Aos senadores e aos deputados Simples, eles não tem capacidade e falta vergonha na cara Anvisa, você é um lixo Ministério Público Até quando vocês vão ficar de braços cruzados? Até quando vocês vão permitir que empresários, estelionatários, vagabundos Continuem se enriquecendo de forma ilícita Continuem cometendo crime contra o consumidor Continuem enganando o consumidor Adulterando o alimento E simplesmente ninguém faz nada A gente sabe que o Brasil, principalmente a nossa política brasileira Ela passa por um momento de lama É a palavra mais adequada Petrolão, mensalão Daqui a pouco vai ter o eizão também Porque alguém deve estar ganhando dinheiro com essa porra Bom gente, eu vou ser bem rápido aqui Tentar falar o mais rápido possível Eu tenho vários laudos Muitos laudos ainda não chegaram pra mim Vão estar chegando devido às festas de fim de ano Não deram tempo de analisar todos O que eu gostaria é que as empresas sérias Que eu acho que é a única forma que se tem Que as empresas sérias Colocassem uma união entre elas Deixassem de lado Certo? Toda e qualquer concorrência entre elas E se unissem Formassem, forjassem Uma associação Pra combater única e exclusivamente Esses empresários vagabundos Essas empresinhas de fundo de quintal Que produzem farinha Que produzem matéria-prima De baixa concentração Que enganam o consumidor É vergonhoso Será que não tá na hora de vocês se unirem E deixar toda e qualquer concorrência Que exista entre vocês de lado E simplesmente combater esse mercado De suplementação Que simplesmente quer adulterar Que simplesmente quer enganar Que simplesmente quer lucrar a qualquer custo Eu tenho aqui Eu não vou citar o nome Por causa de algumas questões judiciais Vou citar um exemplo pra vocês Tem uma marca Farinheira Do interior de Minas Não é aquela marca grande não É outra Essa é um pouquinho menor Que o proprietário dela Ele era um representante De uma outra marca de suplementos Há uns 3 ou 4 anos atrás Esse cara ele era conhecido Em Poços de Caldas Como um tremendo de um caloteiro Andava de carro velho Caindo aos pedaços Hoje, senhores Ele mora Numa mansão avaliada Em mais de 2 milhões de reais Tem coleções de carro importado Motos importadas Ficou milionário Ou seja O mercado de adulteração de suplementos É algo lucrativo O número de empresas desconhecidas Que se vem entrando nesse mercado Nos últimos meses É monstruoso E boa parte dessas marcas desconhecidas São desses mesmos empresários Farinheiros E eu vou falar uma verdade aqui Que talvez vá doer ao consumidor A culpa Boa parte da culpa Dessas empresas Farinheiras existirem É devido a desinformação Dos consumidores E a lojistas Vagabundos E pilantras Que sabem Que compram produtos Adulterados Porque o preço Não condiz nem de longe Com a realidade Do preço da matéria-prima Porque é passado Para o lojista E também Porque o consumidor Compre esse produto Porque se não Se a empresa Que adultera o suplemento Que vende Essa porcaria No mercado Não tiver Quem compra Ela não vai existir Ela só existe Porque tem o lojista Que compra E tem o consumidor Desinformado Que compra também Então você Consumidor desinformado Você também tem culpa Porque infelizmente A gente não pode contar Com o órgão Que fiscaliza essa área Que seria a Anvisa Porque simplesmente Eu sinto nojo Quando eu falo A palavra Anvisa Bom Vamos aos laudos Vamos começar aqui Por uma empresa Com o produto Whey Protein Premium O fabricante É Red Nutrition O laudo É do MK Sab O lote É o 895318 E esse produto Ele está sendo Muito vendido Ultimamente No interior de São Paulo E até em Minas E está ficando Famoso no mercado Só que o preço Que eles vendem Para o lojista É um preço Absurdo Absurdamente baixo Ou seja O lojista sabe Que o produto Não é original Sabe que é farinha Sabe que é porcaria Vamos ao laudo A Whey Protein Premium Da Red Nutrition Seria no caso Que eles dizem ser Uma Whey 3W Que vem com Proteína concentrada Isolada Hidrolisada Informa que tem 3 gramas de carbo Na dose de 30 E 24 gramas de proteína Na dose de 30 gramas O resultado Dos laudos Meus queridos Foi que Ela apresentou 25.83 de carboidrato E apenas 2,5 De proteína Vocês estão tomando Mal Só pode ser E é vendida no mercado Como se fosse uma 3W E aí Eu pergunto Cadê a fiscalização Eu vou falar onde está A porra da fiscalização Da Anvisa Eles ligam na fábrica Eles ligam Isso mesmo Eles ligam na fábrica Marcando hora E dia Para passar Para recolher Amostras Para fazer análises Isso já foi denunciado Desde o ano passado Desde quando a Anvisa Começou a fazer O seu trabalho Porcamente Falo porcamente Porque a Anvisa Não acionou Judicialmente Nenhuma empresa Que foi reprovada A Anvisa Não multou Nenhuma empresa Que foi reprovada A Anvisa Não teve a capacidade De analisar Os lotes Os lotes Que foram reprovados De algumas Pouquíssimas marcas Que a Anvisa Teve a Vergonha De procurar Fazer análise E foram reprovadas As pouquíssimas marcas Que ela analisou E reprovou Eles não tiveram A capacidade De analisar Os lotes Anteriores Aqueles reprovados Porque se a merda Do lote Já está reprovado Então quer dizer Que os lotes Anteriores Provavelmente Vão estar também Reprovados Eles fizeram análise Desses lotes Não Então Anvisa É uma palavra Que eu Me nego A falar novamente Porque Anvisa Para mim Simplifica Merda Merda É isso que a Anvisa Simplifica Merda de trabalho Merda de vergonha Na cara Merda de fazer Uma fiscalização Que seja no mínimo Eficiente No mercado De suplementação No Brasil E a gente não está Falando de um mercadinho Qualquer não A gente está falando De um mercado Que movimenta bilhões Está aqui Reprovado Com louvor Reprovado Com louvor Whey Protein Premium Fabricante Red Nutrition O produto Fala que tem 3 gramas De carbo E tem 25,8 O produto Fala que tem 24 gramas De proteína E tem 2,5 Conseguiu ser Pior do que Aquela merda Da X-Farm Outro produto Analisado Que nós temos Aqui É o Blend Isolate Protein Do lote 0302 O produto Informa que tem 12 gramas De carbo E 45 gramas De proteína Na dose De 70 O resultado Deu 36 gramas De carbo E 25 gramas De proteína O Blend Isolate De lote 0302 Da Spartacus Nutrição Reprovado Analisamos também A Isolate A proteína isolada De ação Ultra rápida Da Dynamic Labs O produto Informa Aliás Desculpem O lote É o 10N112 Certo? O produto Informa Que tem 0 grama De carbo E 47 gramas De proteína Na dose De 60 Ele deu 5,2 De carboidrato E deu 40 gramas De proteína Passou Mas que Raspando Na trave Então eu vou deixar Para que você Consumidor Julgue se o produto Foi aprovado Produto analisado Whey Protein Isolate Da Spartacus Nutrição Limitada Lote 01 12 O produto Informa Que tem 0 grama De carbo E tem 46 gramas De proteína Na dose De 50 gramas O resultado Foi que deu 2 gramas De carbo E Apresentou 43 gramas De proteína Produto Aprovado Analisamos Também O BCA Blast Da Spartacus Nutrição Limitada Todas as Concentrações De isoleucina Leucina E valina Estão dentro Das especificações O produto Foi aprovado O Isolate Protein Da Spartacus Nutrição Limitada Do lote 01 012 Temos aqui Um outro Laudo O produto Informa Que tem 0 grama De carbo E 30 gramas De proteína E o resultado Foi que deu 8 gramas De carbo E 26 gramas De proteína O produto Passou Mais ou menos Vou deixar Que você Consumidor Analise Nós analisamos A Nectar Sweets A Whey Protein Isolada Da Sintrax Whey Protein Importada O produto Informa Que tem 0 gramas De carbo Na dose De 28 gramas E 24 gramas De proteína Na dose De 28 O produto Apresentou 2 gramas De carboidrato E 23,99 De proteína Passou Muito bem A Nectar A Whey Isolada Da Sintrax Analisamos A famosa Whey Protein 3W Da Nutrition Labs Uma marca nova Que entrou no mercado De custo-benefício O produto Informa Que tem 9 gramas De carboidrato Na dose De 60 E 42 gramas De proteína Na dose De 60 Os resultados Deram Que ela Deu 15 gramas De carboidrato Na dose De 60 E 36,19 Gramas De proteína Na dose De 60 O produto Passou Dentro das Especificações Que a Anvisa Impõe Também Analisamos O BCA 211 Da Nutrition Alimentos O BCA Também Passou Dentro das Especificações Da Anvisa Todos Esses laudos Eu vou estar Divulgando Para vocês Nas redes Sociais No meu Facebook Fanpage Para que vocês Tenham Acesso Ao material Impresso Analisamos Também A designer L-glutamina Da DNA O produto Passou Com louvor L-glutamina Puríssima Certo DNA Passou A L-glutamina Da DNA Analisamos Também O BCA Pounder Da DNA E o produto Foi aprovado Também Muito bem Aprovado Também Vai estar Especificada As concentrações Do BCA Dos laudos Impressos Para vocês Terem acesso Não consegui Receber Todos os laudos Da DNA Nós analisamos Também As proteínas Da DNA Mas já Temos os resultados A DNA Se readecou Ao mercado Todos os laudos Que nós analisamos Agora Por último Da DNA Os laudos Foram aprovados Estou aguardando A chegada Dos laudos Impressos Para divulgarem Para vocês Mas a DNA Se readecou Ao mercado Parabéns A DNA Por readequar Ao mercado Analisamos Aqui A Proplex A famosa Linha Do famoso Nutricionista Rodolfo Pérez Muita gente Me pediu Para me analisar Essa proteína E o resultado Proteína aprovada O produto Informa Que tem 15 gramas De carboidrato Na dose De 51 gramas E tem 25 gramas De proteína Na dose De 51 gramas E o resultado Foi que deu 13 gramas De carboidrato E 29,04 De proteína Produto Do Rodolfo Pérez Na minha opinião Aprovado Com louvor Outro produto Outro produto Da linha Rodolfo Pérez Que é produzida Pela Atlética Nutrition ADS É o ProMF O produto Informa Que tem 6,4 gramas De carbo Na dose De 35 E 24 gramas De proteína Na dose De 35 gramas Os resultados Foi que deram 3,29 De carbo E 26,65 De proteína Na minha opinião Aprovado Com louvor Mas pela ignorância Da Anvisa Provavelmente Eles vão reprovar O produto Rodolfo Pérez Porque vão falar Que tem Carbo a menos Né? Né Anvisa? Outro produto Analisado Foi da marca Nutratec Muita gente pedindo Para analisar A Nutratec O BCA211 Da Nutratec Passou nos laudos Tá? Teve uma Excelente Aprovação Vou estar disponibilizando Para vocês Nos vídeos No vídeo Que você está Assistindo agora Vou estar Disponibilizando A imagem Que vocês Devem estar Vendo agora Com os resultados Dos laudos Para que vocês Tenham essas informações Outro laudo Analisado Também Foi a 100% Whey Protein Da Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Da Nutratec Também O produto Foi aprovado Com 77% De concentração Baixíssima Concentração De carbo Parabéns A Nutratec Outro produto Também Da Nutratec Que é o Nonapremium Que muita gente Me pediu Informa que ele tem 2,8 gramas De carboidrato Na dose de 30 E 23 gramas De proteína Na dose de 30 O resultado O resultado foi Que deu 3,7 de carboidrato E 22,62 De proteína Na dose de 30 Produto muito Bem aprovado Parabéns A Nutratec Para quem tinha Desconfiança Sobre a Nutratec Parece que é uma Marca idônea Tem bons produtos No mercado Inclusive eu tive O prazer De experimentar A nona Que é o blend De proteína deles Gostei bastante Outro produto Aprovado Também É a Isway Protein Também Da Nutratec A Isway Protein Da Nutratec Apresentou 86% De concentração Proteica E apenas 2% De carboidrato Eu digo Porcentagem Porque alguns laudos São feitos pelo MKSAB E outros laudos São feitos pelo Labtech O Labtech Ele te informa A concentração Proteica Na dose de 100 gramas E o MKSAB Ele informa Exatamente Aquilo que o rótulo Te informa Então só pra vocês Terem ideia Eu também vou estar Postando Os laudos Da Nutratec Pra que vocês Tenham acesso Nas fanpays Nas redes sociais Enfim Onde vocês já sabem Onde encontrar Os laudos Impressos Que a gente divulga No Facebook Divulga em grupos De musculação Enfim Outro produto O produto analisado Também Da Steel Nutrition A linha Black Belt Da Steel Nutrition É uma marca Que está surpreendendo No mercado Tem um excelente sabor E a qualidade Deles também Foi a toda prova Nós analisamos A caseína deles O produto informa Que tem 2 gramas De carbo Na dose de 30 E 25 gramas De proteína Na dose de 30 O produto Deu um resultado De 1,6 De carboidrato E 25,39 De proteína Parabéns A Steel Nutrition Parabéns A linha Black Belt Analisamos Também A 3W Triple Matrix Também Da Steel Nutrition Da linha Black Belt O produto Informa Que tem 8 gramas De carbo Na dose De 32 E 21 gramas De proteína Na dose De 32 gramas O resultado Deu 2 gramas De carbo E 26 gramas De proteína Produto Também Aprovado Parabéns A Steel Nutrition Outra análise Que nós fizemos É do produto Isodex O Isodex Ele é um produto Também da Steel Nutrition Da linha Black Belt O produto Informa Que tem 31 gramas De carboidrato Na dose De 70 gramas E informa Que tem 32 gramas De proteína Na dose De 70 gramas O resultado Foi Que o produto Apresentou 41 Apresentou 31 gramas De carboidrato E 30 gramas De proteína Produto Muito bem Aprovado Pelas informações Outro produto Também Que passou Da Steel Nutrition Da linha Black Belt É o Isopro O produto Informa Que tem 1,5 de carbo Na dose De 30 E tem 26 gramas De proteína Na dose De 30 O resultado Foi Que o produto Apresentou 1,5 de carbo E 26 gramas De proteína Na dose De 30 Parabéns A Steel Nutrition Parabéns A linha Black Belt Que a galera Estava pedindo Para fazer As análises Outro produto Também Que nós Analisamos Foi De uma marca Que foi Extremamente Reprovada Nos seus produtos Inclusive Eles entraram Com uma ação Contra mim Na justiça Perderam A estação Na justiça Estou me referindo A Bud Nut E nós Mandamos Um produto Para ver Se eles Se readequaram No mercado O produto Deles É a 100% Whey E o produto Informa No rótulo Que tem 6,8 De carboidrato Na dose De 38 gramas E 26 gramas De proteína Na dose De 38 gramas O resultado Foi que o produto Apresentou 7,89 De carboidrato E 25,5 De proteína A 100% Da Bud Nut Se readequou Ao mercado Parabéns A Bud Nut Tenho que dar os parabéns A Bud Nut Porque se readequou Ao mercado Espero que se mantenham Assim Eu dou parabéns A todas as empresas Que se readequaram Ao mercado Porque a minha função É de informar Ao consumidor Se o consumidor Vai dar uma segunda chance Ou não Para essas empresas Isso é entre a empresa E o consumidor A minha função É informar vocês Os resultados Gente Nós estamos criando Vou deixar um recado Aqui para vocês Nós estamos criando Um selo de qualidade Esse selo de qualidade Ele vai ter o nome Que é o selo de qualidade Do Férix Bonfim Nós vamos fazer o trabalho Que a merda Da Anvisa Não faz Ou seja Mostrar Que através De um pouco De força de vontade De boa vontade E da iniciativa privada Nós conseguimos fazer Uma fiscalização Eficiente Como ela deve ser feita Nós vamos mostrar Para as empresas sérias Que pode E pode E se tem como Fazer uma fiscalização De uma forma Eficiente De uma forma Que mostre ao consumidor A qualidade dos produtos Nós vamos mostrar Para as empresas Vagabundas Para os farinheiros Para os empresários Que estão se enriquecendo Ilicitamente Através De crime contra o consumidor Através de crime Contra a saúde pública Através da adulteração De alimentos E que Até agora Eu não vi governo Eu não vi justiça Eu não vi Anvisa Fazer porra nenhuma Mostrar para todo mundo Que tem Sim Formas De você ser correto No mercado Que tem como Você produzir Produtos de qualidade De igual Valor Agregado Igual Para todas as marcas De suplementação Desde que tenham Qualidade Desde que tenham Vergonha na cara Desde que respeitem O consumidor Desde que respeitem O lojista Respeitem o atleta E principalmente Que respeitem As pessoas Que tomam suplementos Não por praticidade Não porque está fazendo Dietinha Tomam suplementos Por indicação médica Tomam suplementos Porque sofrem De algum problema De saúde E às vezes A alimentação em pó É a única opção Que essas pessoas têm Eu vou deixar aqui Um recado Para vocês Muita gente Está me perguntando Dessa quantidade De marca De farinheira De marca De suplemento Que está saindo no mercado Um monte de marca De suplemento Com preço milagroso Saindo no mercado Gente Milagre não existe Eu já falei Para vocês Certo Se vocês acreditam Em Coelhinho da Pásco Em Papai Noel O problema De você Consumidor Eu vou deixar claro Aqui para vocês Uma forma De vocês fazerem Uma análise Caseira É uma análise Simples Qualquer um Pode fazer É bem simples Chama-se Teste de densidade Proteica Você quando comprar Uma proteína E você tiver em dúvida Se essa proteína Ela tem qualidade Se ela tem a quantidade De proteína indicada No que informa o rótulo O que você vai fazer Você vai pegar O scoop Que está lá dentro Você vai pesar Aquele scoop Com a proteína Em cima De uma balança eletrônica Ou seja Preferencialmente Você pega uma colher Tira-se a Whey E enche O scoop Adicionando A Whey Protein Bem devagar Dentro do scoop Porque não pode Pressionar A proteína No scoop Fique claro isso Não pode Pressionar A proteína No scoop Você adiciona Com a colher A proteína No scoop E pesa Na balança Digital Esse mesmo scoop Você vai encher Ele com água E você vai fazer A pesagem dele também E aí depois Você divide O peso Do scoop Com proteína Com o peso Do scoop Com água Se o resultado Da sua pesagem Ultrapassar 0,40 Nem de longe Essa proteína Chega perto De 80% Deixando claro Que isso é um teste Caseiro Que qualquer pessoa Pode fazer em casa Não é um teste Oficial Porém Quem fez Esses testes A maioria A grande maioria Que foi reprovada Nesse teste caseiro Certo E essas Que foram reprovadas No teste caseiro E mandaram Essas proteínas Para análise Também foram reprovadas Nas análises oficiais Mas lembrando Que isso é um teste Caseiro Para que você Faça em casa Para que você Consiga tirar A dúvida Se a sua proteína É boa ou não Se reprovar No teste Mande o produto Para análise Eu vou parar O vídeo por aqui Nós vamos estar Postando para vocês Futuramente Mais laudos Das outras Tantas marcas Que os consumidores Vem pedindo para nós Já divulgamos aqui Muitas marcas hoje Vários produtos Infelizmente Não deu para fazer Análise de tudo Que foi pedido Porque o fim de ano Foi muito corrido E infelizmente O trabalho que eu faço É de formiguinha Ninguém me ajuda Então chega no final Do mês Às vezes eu tenho Que optar Em pagar um boleto Do laboratório De análise Ou pagar fornecedor E bancar as minhas contas Certo? Eu agradeço A participação De todos os Consumidores Eu agradeço O apoio Dos lojistas E também dos consumidores Dos lojistas sérios Agradeço O apoio E a participação Das empresas sérias Dos consumidores Que querem ser informados Para não serem mais enganados E o que eu posso dizer Para vocês É que o trabalho Vai continuar O ano está começando Tem muita coisa nova Aguardem que o selo De qualidade Do Félix Bonfim Vai moralizar Essa merda De mercado Que infelizmente A Anvisa Simplesmente abandonou Simplesmente A Anvisa Deixou de lado Certo? E para você Logista Fique atento O clube do lojista Está praticamente pronto E assim que ele estiver pronto No final do mês Nós vamos estar Mostrando para vocês Todas as vantagens De se trabalhar Com empresas sérias De se trabalhar Com marcas Que são aprovadas De trabalhar com lojistas Que querem respeitar O seu cliente Que querem vender Produtos de qualidade Que não querem Participar Dessa putaria De mercado De farinha Que vários empresários Infelizmente Colocaram E incutiram No nosso país Valeu galera Um abraço para vocês Obrigado Obrigado Obrigado